A Igreja Chama A Igreja Chama A Igreja Chama São poucas pessoas que conseguem estar presentes no momento E ao sair, conseguem deixar aquela presença Mesmo que não física, ela continua ali muito forte São poucas as pessoas E o Frei Miguel é uma delas Como todos já falaram Acho que a serenidade é um pouco marcante dele Um ser humano franciscano Que não precisa falar muito Para deixar a presença dele ali E tocar o coração de cada um É uma paz que aparece só com a chegada de Frei Miguel E trazendo pouca mensagem do serviço na Casa de Clara Então, para nós Você vai ficar com a presença mesmo Que representa Francisco em nosso meio Ele é tranquilo, sossegado E eu já sempre assim Ó, meu irmão Vamos, esse negócio é Ruja o tempo, passa Para mim o que foi isso? A serenidade, a tranquilidade E a companheira De caminhada Que eu gosto de correr De caminhada Eu pedi meu companheira De corrida Mas eu não fico para mim esse negócio A tranquilidade Esquecer do tempo Mas fazer a coisa Perfeita O cara dança também E dança bem Então, eu tenho provas do cara dança bem Porque eu já vi vários relatos Então, ó Eu vou fazer uma variada Muita gente eu vou chamar Eu vou fazer uma variada Muita gente eu vou chamar Vou chamar o Frei Miguel Vou chamar o Frei Miguel O cara juntos quer ela Só quem gosta de farinha É quem sabe ferreira Só quem gosta de farinha É quem sabe ferreira Há uma figura de companheirismo Na sua pessoa De observador De perceber o que está acontecendo E intervir Mas de uma forma eficaz Que às vezes não alarma todo mundo Mas é uma forma muito eficaz De intervir nas situações E essa figura de companheiro De observar as situações Vai ficar bem fixa em nós E pra gente lá No centro infantil Também fica, né? Essa figura Serena Tranquila Brincava muito, né? Os trabalhadores sempre falam Dessa atenção Porque ele Chegava E queria saber como estava, né? Cada um, né? Tudo bem? Sempre fazia uma brincadeira Bom, falar da paz Que o Frei Miguel Transmite É, deixa eu ver no molhado, né? É tudo que ele mais faz Transmitir paz Mas ele teve um momento Nosso Lá na Casa de Clara Onde ele foi O São José E isso marcou muito A nossa vida Pra mim o que ficou muito claro Assim É É uma coisa que está muito presente No Certas Que é a questão da acolhida, né? Eu acho que o Frei Miguel Ele tem muito essa coisa Da acolhida presente Eu quando cheguei no Certas Foi muito bem acolhido Por todos, né? Mas o Frei Miguel Sempre foi um companheirão De bate-papo De troca de ideias De ideais, né? E indo um pouco mais além Eu acho que o Frei Miguel É a visão do franciscano mesmo, né? Eu acho que ele transmite muito bem isso, né? A questão franciscana Você olha pro Frei Miguel E você logo identifica o franciscano, né? Pela humildade Pela simplicidade, né? Pelo amor Pelo carinho que ele trata as pessoas A forma simples que ele tem de resolver as questões, né? Ah, não Nosso gato vai embora Então, Frei É esse momento que nós tivemos Frei, muito obrigado pela parceria Pelo companheirismo Eu acho que todo mundo aqui Já falou um pouquinho de você Mas eu acho que Você foi muito companheiro Foi muito parceiro mesmo Sempre um bom ouvido Sempre disposto a ajudar Eu, particularmente, posso dizer Quantas vezes já não liguei pra você Ah, preciso... Frei, aconteceu isso pra ontem Sempre uma tremenda boa vontade Uma... Uma parceria mesmo E é muito legal poder contar com você E entristece a gente também saber que a gente não vai ter isso daqui a alguns dias Mas, de certa forma, nos comporta Sabendo que isso vai estar proporcionando isso pra muita mais gente De uma forma, talvez, até mais direta Eles vão receber um presente muito especial de Deus Que é a convivência com o Senhor Né? Então, assim... Quando eu cheguei no Cefra, faz pouco tempo Uma das pessoas que melhor me recebeu, com certeza, sem dúvida, foi o Senhor, né? Então, quero falar da honra que foi imensa de coração te conhecer Algumas vezes você desabrochou com mais facilidade, outras com menos facilidade E também nos ajudou nesse processo de sermos flor, desabrochar também Uma extensão, né? Daquilo que você foi e que você continua sendo Perpassou em todo o nosso ser Está a realidade aí na Angola Traçada nos planos, na sua... E desejamos, né? Que o colorido Está aqui também seja o colorido que vai acompanhar a sua vida E que você continue sendo Essa luz Né? Bem forte Na vida daquelas pessoas E que o seu jeito franciscano Também possa trazer muita esperança E muita vida Para as pessoas lá Vai voando Contornando a imensa curva Doi do sul Vão com ela Viajando a Bahia e Biqui Ou Istambul Três anos, o Miguel Esteve é de nós Do Céu, do Céu, do Céu, do Céu de São Paulo E se dedicou nessa tarefa De que nós possamos anunciar com a vida Com o jeito de ser Com a prática cotidiana Esta fraternidade Ajudando A aproximar A cada um de nós Nas dificuldades Nas diferenças Onde é que nós somos chamados A... Eu digo sempre Fazer a mediação das relações Né? Porque a fraternidade se constrói Nessa solidificação Das relações E relações não entre desiguais Mas entre iguais Né? Se a relação A fraternidade Sempre é com a visão horizontal Né? O outro igual a mim Quando o outro é menos do que eu Quando o outro é mais do que eu Aqui a gente quebrou o espírito fraterno Penso que o que a sua presença nesse tempo aqui Solidificou na vida de cada um de nós Isso é impossível apagar Ninguém pode mudar a história Né? A minha caminhada não tem nada de, digamos assim, de extraordinário Né? É... Eu acho que o extraordinário é a gente viver, né? A viver e procurar viver bem onde a gente está Então eu acredito que no ordinário da vida é que acontece o... O extraordinário, né? O extraordinário, né? Das coisas E com a força, né? E com o apoio de cada um e cada uma Então eu posso ir com muita alegria, assim, né? E ir sabendo que eu vou dar conta do recado E o Frei Ligal, ele transmite sim Tudo isso que vocês falaram É verdade É sempre assim Ele é muito sereno, muito tranquilo E o que vai ficar vai ficar as nossas celebrações, né? Que ele está sempre passando uma mensagem de vida, né? As mensagens dele todas são de vida É incrível, né? É Cristo! É Cristo! É Cristo! É Cristo! É Cristo! É hora! É o ponto de hora! É Hei, 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 Hei É o ponto de hora! É o ponto deophagra!